A gente começa o Tempo Quente falando de um cavalo, três dias, sábado, domingo, segunda, eu já posso considerar quatro dias, né? Eu quero saber se esse cavalo já foi recolhido, se não foi recolhido. O Edson Neves tem informações aí? Não. Na tela da Tarubá, ele foi lá acompanhar. Ô Edson, quais são as informações aí, meu querido? Boa tarde. Nós estamos aqui na marginal da PR 445, sentido Tamarana, nas proximidades do patrimônio selva. Onde este cavalo aqui foi encontrado morto pela população que trabalha e que mora aqui na região. Segundo esses moradores, o cavalo já está morto por aqui por volta de quatro a cinco dias. Ah, foi uns quatro, cinco dias já. Ninguém tomou providência. Aí tá ali, tá a 100 metros do rio Cafezal aqui, ó. O nosso rio já tá todo contaminado. Aí isso aqui desce lá pro Tibagir e depois o povo vai tomar água desse cavalo aí, ó. Demorando uma semana que der de chuva aí, já leva tudo embora, né? Inclusive o cheiro está muito forte. Esse animal já está em um estado de decomposição. E o que a população espera agora é que as autoridades responsáveis pelo recolhimento de animais que possam então fazer a retirada desse cavalo. A principal suspeita é de que ele tenha sido atropelado. Por mais que nós estejamos na marginal da rodovia, o fluxo de veículos, seja veículos leves e veículos pesados, é muito grande. É.